Olá, eu sou Moisés Brasil e hoje quero falar com você sobre como era a vida no tempo de Jesus Cristo, como eram as classes sociais, as classes políticas, as classes religiosas no primeiro século da nossa época. Precisamos aprender esses aspectos porque o Novo Testamento e até mesmo os Evangelhos trazem poucas informações a esse respeito. Para isso é necessário que eu e você venhamos mergulhar um pouco na própria história da humanidade e compreender acerca de como viviam as pessoas daquela época. A história apresenta poucas referências acerca de Jesus Cristo, na verdade uma única referência acerca dele. O historiador judeu Flávio Joséfo, em um dos seus escritos, aborda um pequeno detalhe acerca de Jesus Cristo, narrando que no primeiro século um homem judeu fora crucificado por Roma. Fora os Evangelhos não temos mais nenhuma narrativa histórica a não ser esta, acerca de Jesus Cristo. Então o que fazer? Mas quando nos deparamos com a história da humanidade, com relação à vida, o modo de vida do primeiro século, lá na província da Judéia, na Palestina, em Israel, daí sim temos muitas informações a esse respeito. Então nós jogamos os Evangelhos dentro desse contexto histórico e daí nós temos então um grande cenário informativo, como viviam as pessoas naquela época. A carta de Paulo aos crentes da Galáxia, a sua epístola aos Gálatas, no capítulo 4 e versículo 4 também, diz o seguinte, Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Essa expressão de Paulo, plenitude dos tempos, derivado da palavra grega pleeroma, quer dizer isto é, repleto, completo, como um navio que estava cheio, um navio que fora carregado e se tornou completo. É exatamente isso, a plenitude dos tempos, é o momento estabelecido por Deus, que na qual ele iria se manifestar à humanidade. O momento chamado plenitude dos tempos é o momento da história da humanidade, onde três culturas, três universos, três mundos se cruzaram, ou seja, da intersecção desses três mundos, Deus se manifesta à humanidade. Por quê? Porque esses três mundos haveriam de influenciar todo o restante da história da humanidade, principalmente o mundo ocidental, porque é o mundo ocidental que adota o cristianismo, diferente do mundo oriental, que até os dias de hoje o cristianismo tem certas dificuldades para adentrar no universo oriental. O mundo ocidental foi diretamente influenciado pela cultura grega, pelo Império Romano e pelo mundo judeu. Exatamente isso que Paulo chama de plenitude dos tempos, o exato momento que esses três mundos estão vivendo, influenciando a cultura daquela época e influenciariam o resto do mundo ocidental. É importante para mim e para você que estudamos a Bíblia Sagrada, admiramos aqueles que ministram da Palavra de Deus e quem ensina, e você mesmo que tem o interesse em aprender cada vez mais sobre as Escrituras Sagradas, sobre o Novo Testamento, especialmente a vida do Senhor Jesus Cristo, é necessário então entender primeiramente a cultura grega. Ainda temos influências do pensamento grego. As ciências, a filosofia, a política, até mesmo a teologia, estão carregadas de elementos da língua grega. O mundo grego surge por volta do ano de 1100 a.C., indo até a conquista romana, quando o Império Romano, no ano de 146 a.C., conquista o Império Grego. Esse mundo chamado de mundo grego, ele emerge na história, ele surge na história, através principalmente da filosofia especulativa fixada por Aristóteles, buscando o conhecimento que não encontra fundamento ou justiça na experiência ou na observação. E também com o governo republicano. Ao ser conquistado pelo Império Romano, o mundo grego é absorvido por Roma. Sua riqueza cultural, ciências e filosofia influenciam de maneira muito rápida a cultura romana. Muitos gregos conquistados por Roma eram professores, médicos, peritos em contabilidade, capatazes de negócios, e as universidades gregas eram procuradas pelos jovens pertencentes à aristocracia romana. A influência grega permeia, adentra o Império Romano, atingindo o mundo judeu, que estava sob o domínio do Império Romano. Os escritos do Novo Testamento estão em língua grega. Isso é muito interessante. Olha a influência do mundo grego. O idioma adotado pelo Novo Testamento é o idioma grego. Os escritos do Novo Testamento foram produzidos, foram escritos através, por meio do idioma grego. E até mesmo as palavras de Jesus Cristo estão no ambiente cultural. Por isso essa necessidade de nós entendermos um pouco da cultura grega e do idioma grego. Em Lucas, Jesus faz uma referência indireta aos Seleucidas e aos Ptolomeus. Isso são personagens da história da Grécia, do mundo grego. Quando menciona os reis dos gentios, que chamam a si próprios de benfeitores. A expressão grega usada para benfeitores é uergetes, que quer dizer, utilizada entre os gregos como título para reis e dominantes dos povos gregos. O segundo império que precisa certa atenção é o império que conquistou o mundo grego, conhecido na história da humanidade como o Império Romano. Deves ter em mente o domínio do Império Romano. A abrangência e a influência deste império devem ser pontuadas para que um desenho mais nítido desse tempo possa ser elaborado. Primeiramente, surge, vem a República de Roma, após o assassinato de César em 44 a.C. Otaviano, o Otávio, o Augusto, como fundador do Império Romano em 27 a.C., funda uma nova forma de fazer política, evitando uma renovação da violência, o que era tão evidente na República de Roma. Esta forma de não a violência era conhecida como a Pax Augusta. Apesar de trazer um slogan de paz, esta paz não tinha maneira prática, ela não era aplicada de maneira pacífica. Muito pelo contrário, Roma continuava agindo com o exército de autoridade, ou seja, o uso de violência para com os povos dominados. Os romanos, ainda como República, conquistaram a Palestina, a terra onde se dá a história do Novo Testamento. Por volta do ano 63 a.C., tornando-o sua colônia, assim como todos os territórios vizinhos, passaram a ser de dominação romana. Como colônia de Roma, a Palestina, província da Judéia, como era chamada, mantinha sua forma de governo, religião e cultura. Deste modo, os Herodes, a classe monárquica de Israel, era dominada por Roma. Roma fazia questão de manter a monarquia e a religião dos povos conquistados, porque mantendo a religião e a política, certamente evitaria os conflitos que eram tão comuns naquela época. No entanto, os reis dominados pelo Império Romano tinham que prestar culto ao Imperador Romano. E, além de tudo isso, uma carga tributária muito pesada era exigida dos povos conquistados, aquelas nações que se tornaram colônias do Império Romano. A Judéia, nos tempos de Jesus, ou seja, nos tempos do Novo Testamento, era um caldeirão prestes a explodir. Sendo governada pela dinastia erodiana, ou seja, Herodes o Grande, deixa que seus filhos comecem a governar, cada um deles uma quarta parte da Palestina, ou seja, chamadas de tetrarquias. Se você olhar na introdução do Evangelho de Lucas, você vai ver muito bem descrito pelo evangelista a questão política desta época. Assim, os reis da Judéia se tornaram vassalos de Roma. Roma trazia proteção desde que as leis e os seus ideais fossem estabelecidos. E, para manter o equilíbrio político entre as colônias e o Império Romano, Roma nomeava procuradores, sendo quase todos impopulares. Ou seja, os povos colonizados, no caso Israel, detestavam, odiavam, tinham grande repúdio pelos procuradores romanos. No tempo de Jesus, fala de Pilatos, que ele era o procurador romano nos tempos de Jesus em Israel. Ou seja, a autoridade máxima política e governamental, naquele tempo de Jesus, era o procurador romano. Alguém nomeado pelo próprio imperador romano para tomar conta administrativamente, se possível, usando da própria força e da violência do Império Romano, do Exército Romano, para trazer paz ao ambiente na qual ele era responsável. Então, com isso, nós vemos que uma visão romântica desse tempo deve ser descartada, restando somente um cenário de violência, tanto por parte do Império Romano, quanto por parte das autoridades políticas e religiosas dos povos ocupados. Se nós lemos na história, tanto os imperadores romanos, os procuradores romanos, os monarcas do tempo de Jesus, ou seja, a dinastia dos Herodes, sempre estavam mergulhadas em violência, em imoralidade, em toda sorte de maldade, a ponto do próprio último profeta da antiga aliança, João Batista, primo de Jesus Cristo, ter sido executado por denunciar as maldades de Herodes. Com isso, nós precisamos, como falei, descartar essa ideia romântica, romanciada dos tempos de Jesus. De maneira muito resumida, o Império Romano proporcionava violência extrema para com os povos que foram colonizados por eles. Em terceiro lugar, mais uma cultura que está incluído nesta plenitude dos tempos, aonde Deus se manifesta, aonde Cristo nasce e surge, Deus surgindo no meio da humanidade, nisso chamado plenitude dos tempos, o mundo grego, o Império Romano, e agora o mundo judeu. A sociedade judaica do Novo Testamento não era diferente de qualquer outra sociedade da época, prevalecendo um domínio da aristocracia do dinheiro, isto é, o domínio da sociedade se dava pelas classes mais abastadas financeiramente. As classes religiosas, como a dos fariseus e dos saduceus, que na grande maioria eram pertencente ao Sinédrio, exerciam grande influência na sociedade judaica daquela época. As demais classes religiosas, como os essênios, herodianos e zelotes, ainda que exercessem uma pequena influência religiosa e política, não faziam parte da alta classe de Israel. Analisando de forma social, a Palestina era polarizada, de um lado, a classe dos governantes, romanos, herodianos e sacerdotes, e de outro lado, o povo em geral, seus pescadores, camponeses, e a população de Jerusalém e de outras cidades próximas da capital Jerusalém. As demais classes sociais, como os operários, agricultores, ambulantes, pescadores, pastores e outros mais, viviam à beira da miséria absoluta. Contudo, às vezes, tendo uma qualidade de vida um pouco melhor do que a dos escravos. A escravidão ainda permanecia por todo o Império Romano, devido às conquistas militares de Roma. Ou seja, cada nação que Roma conquistava, muitos eram tornados escravos. Neste meio que fazia ligação entre o Império Romano e o mundo judeu, estavam os publicanos, eram odiados pelos judeus. Ou seja, eles eram judeus, mas eram nomeados por Roma para cobrar impostos do povo judeu. Uma alta taxa tributária, grande parte das mercadorias, da produção agrícola, da produção pesqueira, a entrada e saída de mercadorias, eram tributadas. E os publicanos, eles eram os responsáveis para cobrar os impostos. Por isso, eles eram desprezados pelas classes judaicas, tanto do povo mais abastado como do povo mais miserável. Afinal, todos pagavam impostos. Então, a classe publicana, que eram judeus, eram detestados, odiados, desprezados pelos próprios judeus. A produção agrícola, pecuária, pesca, era para a sobrevivência. As pessoas plantavam, criavam animais, pescavam apenas para o consumo próprio. E numa hipótese que houvesse uma grande pesca, uma grande colheita, um grande rebanho. Então, após abastecer a casa, se negociava o excedente, adquirindo algumas moedas para dar continuidade à vida. É importante agora analisarmos a escala social da Palestina. Deixando um pouco de lado o mundo grego, o Império Romano, vamos nomear um pouco a pirâmide social da Palestina nos tempos de Jesus. Em primeiro lugar, no topo da pirâmide, estavam as autoridades romanas. Logo abaixo deles, estava a monarquia de Israel, ou seja, os Herodes e as suas famílias. Em terceiro lugar, vêm as autoridades religiosas, ou seja, os sumos sacerdotes e alguns sacerdotes e suas famílias. Logo a mais, vinham os agricultores e alguns comerciantes. Logo abaixo dos agricultores e comerciantes estavam os pescadores, depois pastores de ovelhas, bêbados e prostitutas, mais abaixo ainda, criminosos, e depois os leprosos, pela condição de enfermo, pela condição de serem considerados religiosamente impuros, eram banidos da sociedade, então eles estavam bem abaixo na base da pirâmide. Abaixo ainda dos leprosos estavam os publicanos. Não eram pela questão financeira, eles eram, às vezes, homens abastados e talvez tributavam um pouco a mais para ficar com parte dos impostos para si. Se você olhar a história de Jesus e Zaqueu, você pode compreender a esse respeito. Na base da pirâmide, a classe mais baixa, mais desprezível, estão os samaritanos. Na mentalidade de um judeu, na cultura judaica, os samaritanos são completamente desprezíveis. Um judeu não tocava em nada de um samaritano, não tocava numa ferramenta agrícola, não tocava numa rede de pesca, num barco de um samaritano, nem mesmo tocar num copo d'água de um samaritano. Interessante que Jesus, no Evangelho de João, ele senta na beira de um poço em território samaritano e pede de beber água a uma mulher que era samaritana. Agora precisamos ver um pouco da religião de Israel. É necessário entender um pouco da religião de Israel, porque Jesus tem muitos debates com a religião de Israel. Se você olhar principalmente o Evangelho de Lucas, você vai ver algumas vezes a narrativa de Lucas dizendo que os fariseus, os escribas, decidiram matar Jesus. A decisão de aniquilar Jesus, a decisão de matar Jesus, nas páginas dos Evangelhos, é atribuída à classe religiosa de Israel. A religião de Israel conseguiu sobreviver o tempo e as conquistas que foram acontecendo na nação de Israel. Os cativeiros, as prisões, as devastações e destruições constantes, a religião de Israel continuou sempre ser transmitida de uma geração para outra. Agora, no tempo do Império Romano, a religião de Israel tinha uma estrutura eclesiástica muito bem definida. Esta religião israelita do primeiro século trazia e vivia várias tradições lá do Antigo Testamento, principalmente a observação das leis prescritas lá no Pentateuco e todo o cerimonialismo no templo e nas sinagogas. E agora, esta religião adquiria uma força política muito grande. Não era só o aspecto religioso, mas também a religião trazia o aspecto político na pessoa do sumo sacerdote e demais sacerdotes. O local de culto principal da religião de Israel, a alma religiosa de Israel, o ambiente religioso de Israel, sagrado para o povo judeu daquela época, era o templo. O templo construído pelo rei Herói. Se nós olharmos na história e na própria Bíblia Sagrada, o primeiro templo é o templo que fora construído por Salomão e depois destruído por Nabucodinosor no ano 586 a.C. Logo tem o segundo templo, chamado o Templo de Zorobabel. Esse templo foi construído sobre a autorização de Ciro pelos exilados que voltavam do cativeiro por volta do ano 537 a.C. O terceiro templo foi iniciado por Herodes no ano 19 a.C. e concluído no ano 9 a.C., sendo que ainda no ano 64 a.C. ainda houvesse trabalhos de construção no Templo de Herodes. A função do templo ia além da liturgia, de culto, de sacrifício, fazendo com que os animais, os sacrifícios apresentados pelo pecado e pela culpa e as demais ofertas de primícias que prescritas no Antigo Testamento fossem totalmente consumidas pela classe sacerdotal, além dos dízimos e as ofertas de obrigações que foram estabelecidas no Templo de Jesus. Então o Templo tornou-se, além da questão religiosa, tornou-se também uma forma de angariar fundos para a classe religiosa predominante em Israel. Além disso, os sacerdotes ficavam com a pele de cada animal que eles sacrificavam, até mesmo quando se descobriu depois que era impuro. O Templo se tornou toda a base de um sistema econômico, dando todo o sustento para a classe sacerdotal. O Templo de Jerusalém, no Templo de Jesus, era o local sagrado para os judeus. O ritual dos sacrifícios, a venda de animais, o câmbio das moedas, as orações, a queima de incenso, as ofertas, os dízimos, etc., fazia parte da vida em torno do Templo. As atitudes e práticas contra o que existia dentro do Templo, qualquer ação contrária ao que se fazia dentro do Templo, era considerado pela lei dos judeus, pela lei religiosa dos judeus, como profanação. Exatamente a gota d'água de Jesus em relação à classe religiosa, é quando Jesus entra no Templo e observa toda aquela movimentação financeira e Jesus chama ao centro da alma religiosa de Israel, ele chama de covil de ladrões, de lugar de salteadores. Jesus não critica a liturgia, Jesus não critica o sacrifício, Jesus não critica as orações do Templo, mas ele critica de forma radical o que fizeram com o Templo. O Templo perdeu o seu objetivo principal, como ele diz, a casa do meu pai deve ser chamada, continuará a ser chamada, a casa do meu pai se chama Casa de Oração. Além do Templo em Jerusalém, haviam pequenos ambientes que não necessariamente uma casa, um alpendre, até mesmo podia ser embaixo de uma árvore, a sombra de uma figueira ou de uma oliveira, o local era chamado de sinagoga. Neste ambiente, os anciãos que dirigiam a sinagoga, eles eram responsáveis para ensinar o povo na periferia de Jerusalém acerca da adoração, da educação, e do governo, da vida civil de cada pessoa. Ou seja, o que era, o Templo era apenas o local de apresentação de sacrifício diante de Deus, os sacrifícios, mesmo o ritual do Antigo Testamento, mas eram nas sinagogas, como fossem as congregações, ali sim se ensinava acerca da lei, também se faziam pequenas sentenças quanto alguém que transgredisse algum mandamento, e ali era ensinado como um bom judeu deveria viver. As classes religiosas que veremos agora no tempo de Jesus Cristo, eles exerciam tanto a função religiosa como também a função política. tinha o poder religioso e também o poder político. Por isso, cada uma dessas classes religiosas, embora exercesse uma função religiosa de ensino acerca da lei, interpretação acerca da lei, e também a aplicação da lei segundo as normas jurídicas daquele tempo. A primeira classe religiosa, a mais conhecida e de maior abrangência, é a classe dos fariseus. O grupo religioso mais mencionado nos evangelhos é o grupo dos fariseus. Era o grupo com maior volume de representantes e por isso tinha grande influência religiosa e política. Pela grande influência política que tinham, eram também caracterizados como um partido político, como vimos. Eram classes religiosas, mas também exerciam uma certa função política. Estes homens eram letrados e muito bem familiarizados com as tradições e costumes de Israel. Esta familiaridade dava-lhes a tarefa de caráter administrativo e burocrático em meio ao povo. Tanto eles ensinavam, interpretando as leis, até mesmo como juízes oficiais sob o governo romano. Os fariseus também acreditavam na imortalidade da alma, na possibilidade de reencarnação e na ideia de que a alma haveria de animar o corpo ressurreto. Aceitavam todo o Antigo Testamento e acreditavam fortemente na sorte ou no determinismo. Ou seja, eram deterministas porque acreditavam que foram eleitos por Deus. A segunda classe religiosa eram os saduceus. Ao lado dos fariseus, formavam outro partido político. Embora fizesse parte da mesma classe religiosa de Israel, também exerciam grande influência política, tornando-os outra força política dentro da religião dos judeus. A origem do nome Saduceus ainda é incerta, mas pode ser derivado de Zadok. Também eram conhecidos pelo seu conservantismo, negavam a validade permanente de qualquer escrito sagrado além do Pentateu. Ou seja, a Bíblia para eles, o livro sagrado deles, eram apenas os cinco primeiros livros escritos por Moisés, ou seja, o Pentateuco. Doutrinas como a ressurreição, anjos, demônios e retribuições eram negadas por eles, ou seja, não acreditavam nisso. Ao contrário dos fariseus, acreditavam na livre escolha do homem entre o bem e o mal. Davam veemência na adoração no templo, bem como exigiam um desenvolvimento individual e ético. A maioria dos escribas eram saduceus, dando a eles o prestígio de serem os teólogos da época, detendo o conhecimento e a interpretação da lei de Moisés. Também exerciam a administração do templo e a manutenção da ordem pública, exigindo sempre a execução da lei. Outro grupo, pouco menor, são os essênios. No Novo Testamento não há citações deste grupo. Somente com base em informações históricas é que podemos chegar à existência desse pequeno grupo nos templos de Jesus Cristo. Os participantes desse grupo se dedicavam a uma vida cética, isto é, totalmente voltados a uma vida espiritual com o abandono de todas as posses. A lei cerimonial era seguida rigorosamente nos mínimos detalhes, lendo a lei de Moisés de dia e de noite. A sobrevivência dos essênios se dava pelo cultivo de hortas e outras atividades sem esperar obtenção de lucros, levando uma vida simples no vestuário e na alimentação. Outro grupo que fazia parte da classe religiosa de Israel eram os zelotes. Em Israel, dentre os povos dominados pelo Império Romano, certamente os zelotes eram os mais insurretos, provocando constantes revoltas contra Roma. Os zelotes ou zelotas agiam como um movimento de guerrilha entre os judeus, por isso o Império Romano os repreendia com vigor e violência. Mais se assemelhava a uma força paramilitar do que uma classe religiosa. O surgimento dos zelotes diz respeito a uma revolta contra o recenseamento feito pelos romanos nos dias anteriores ao nascimento de Jesus. Revolta esta liderada por Judas ou Galileu. Outro grupo ainda menor mas com uma função um pouco mais política do que religiosa são os herodianos. Os herodianos formavam outro partido político que defendia a família de Herodes nas funções reais e sacerdotais. Ou seja, a dinastia dos Herodes, os reis de Israel daquela época, na visão de um herodiano eles ocupavam a função tanto de rei como também de sacerdote. E por isso faziam oposição aos fariseus. No entanto, ajuntaram-se aos fariseus para verem uma maneira de matar Jesus. Em outro momento novamente juntamente com os fariseus os herodianos questionam Jesus acerca do pagamento de impostos ao Império Romano. Além dessas classes religiosas temos as funções religiosas que merecem certa observação. A função mais importante dentro das classes religiosas em Israel era o sumo sacerdote. A posição do sumo sacerdote era o ofício mais alto dentro do sistema religioso dos judeus como sendo tradicionalmente descendentes de Arão pois Arão foi o primeiro sumo sacerdote de Israel. Depois seu filho Eleazar logo os descendentes de Phineas seguiram a linha sacerdotal. O sumo sacerdote tinha um papel singular na adoração pois era o único homem que a cada ano no dia da expiação entrava no Santos dos Santos a parte mais sagrada do tempo. Por causa do seu ofício também era um líder do Sinédrio concentrando sobre ti além do poder religioso o poder político mantendo estreito relacionamento com as autoridades romanas. A pessoa do sumo sacerdote exercia autoridade tanto em Jerusalém como na Judéia por isso usufruía de todas as regalias pelo exercício de suas funções as taxas os dízimos as ofertas a administração do tesouro o tesouro que ficava no templo e a regulação de todo o sistema de sacrifício eram de responsabilidade do sumo sacerdote para isso exigindo junto dele pessoas da mais alta segurança e confiança. Logo abaixo do sumo sacerdote temos a classe dos sacerdotes a figura do sacerdote era de grande importância e também de prestígio dentro de Israel tanto no contexto religioso como também no contexto político no antigo testamento o sacerdote era a figura que fazia ligação entre Deus e o homem era responsável pelo serviço dentro do santuário ou seja tanto no tabernáculo e agora no tempo de Jesus dentro do tempo os sacerdotes judeus do novo testamento seguiam a tradição da antiga aliança bem como a organização do ensino e dos rituais de sacrifícios muitos dos sacerdotes juntamente com o sumo sacerdote formavam um grupo pequeno de cidadãos ricos e importantes dentro de Israel logo abaixo dos sumos sacerdotes e dos sacerdotes encontramos uma classe conhecida como mestres da lei ou escribas era um grupo de homens eruditos que interpretava a lei de Moisés os doutores da lei ou escribas pertenciam ao partido sacerdotal dos saduceus ou dos fariseus e mais tarde haveriam de tornar-se integrantes do judaísmo rabínico para eles cada tio da lei deveria ser interpretado com muito rigor dentro da religião de Israel por fim uma última função dentro das classes religiosas de Israel uma função religiosa eram os anciãos os anciãos estavam ligados aos sacerdotes e ao concílio ou seja ao sinédrio e cada cidade tinha os seus anciãos que além de dirigir os negócios da família lidavam com as questões civis e religiosas as sinagogas na maioria das vezes eram administradas pelos anciãos havia também em Israel um senado ou um conselho de judeus conhecido como sinédrio ali as decisões políticas e religiosas eram tomadas o sinédrio era formado pelo sumo sacerdote pelos principais sacerdotes pelos mestres da lei e pelos anciãos também era conhecido como o concílio de Jerusalém a maior autoridade da religião judaica nas questões religiosas pois bem vimos todas as questões sobre império romano sobre o mundo grego sobre o mundo judeu sobre a escala social dentro de Israel no tempo de Jesus Cristo vimos também as classes religiosas de Israel como as suas funções dentro do templo ou da sinagoga e todas essas informações são muito bem-vindas para aquele que quer aprender um pouco mais da palavra de Deus não somente ao estudante da Bíblia Sagrada ou intérprete das Sagradas Escrituras mas também a todo aquele que se propõe a ensinar um pouco da palavra de Deus ministrar a palavra de Deus pregar a palavra de Deus estas informações são de grande validade pois através delas conseguimos colocar inseridos dentro deste contexto os evangelhos para termos uma melhor compreensão como era a vida no tempo de Jesus em Deus Obrigado.